Você se lembra do Carlito de Alma Gêmea? Pois é, ele cresceu e mudou de profissão. Veja agora como está o ator. Renan Ribeiro, o Carlito de Alma Gêmea, é formado em publicidade e propaganda e faz pós-graduação em marketing e comunicação digital. Ele trabalha como diretor de comunicação em uma academia, está com 30 anos, além de ator, ele também é cantor, compositor e músico. Em 2002 ele integrou o grupo Galera do Balão, uma nova formação do conhecido grupo infantil dos anos 80, Balão Mágico. O nome foi mudado, por questões de registro, junto com ele estava o Daniel Garcia, conhecido popularmente como Gloria Gove, composto também por Bianca Alencar e Gabriela Milani. Em Alma Gêmea, ele viveu Carlito, filho de Olivia, interpretado por Drica Moraes e de Raul, interpretado por Luide Barichelli e irmão de Mirella, vivido por Cecília Dace, um menino mimado, que não aceita morar na vila e culpa a mãe por ter pedido o pai. Além de Alma Gêmea, seus outros trabalhos foram Cordel Encantado, Gabriela e Éramos Seis. Em entrevista no site Observatório dos Famosos, ele revelou que ainda é lembrado pelo seu personagem Carlito, sim, em todos os lugares que eu vou as pessoas me reconhecem pelo menino do forno, é um personagem que está no imaginário afetivo das pessoas até hoje, é muito engraçado, em qualquer lugar, no mercado, e restaurante, as pessoas me conhecem pelo personagem, é muito sempre legal, declarou. Mas não pense que ele desistiu da carreira de ator ainda na entrevista, ele nega que abandonou a carreira artística e pensa ainda em fazer novelas. Eu acho que voltar para as telinhas, fazer um trabalho na televisão, uma novela seria, um grande passo para minha vida pessoal, e também profissional, mas tem cada vez se tornado mais difícil, porque cada vez mais eu tenho me dedicado ao ramo de comunicação e marketing, mas sim, eu toparia, seria um convite muito interessante, sinto muita falta. Concluiu. Além disso, ele quer ser diretor, Renan é irmão da atriz Júlia Ribeiro, que fez a Ana, em Chiquititas, de 2013, seu último trabalho na televisão foi em 2020, na novela Éramos 6, e aí, vocês sentem saudades do ator em novelas? Comente aqui nos comentários. Comente aqui nos comentários. Comente aqui nos comentários.